Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um feijão preto saborosíssimo aqui em casa e eu resolvi mostrar pra vocês aí então como é que eu vou fazer. Hoje o dia aqui tá bem propício pra isso porque tá chuvoso, tem aí um meio friozinho, viu? Bom, pra gente começar a preparar esse feijão eu tenho aqui mais ou menos 400 gramas de panceta. Essa panceta é aquela panceta que a gente compra em tira que a gente corta pra fritar. Fica aí mais ou menos parecido com o torresmo, sabe aquele torresminho de porco? Pois é, eu tenho até receita aqui no canal de como eu faço a panceta na airfryer que eu vou deixar linkada pra vocês aqui em cima. Bom pessoal, eu peguei essa panceta, cortei ela assim ó, em pedaços nem muito grandes nem muito pequenos. Coloquei alho, um pacotinho de sazon, se você não gosta não precisa usar, coloca o colorau coloquei pimenta do reino, coloquei um pouquinho de sal e também uma fiadinha de azeite e um limão temperei, mexi bem aqui no potinho e agora eu vou levar lá na minha geladeira e lá vai ficar por mais ou menos aí uns 40, 50 minutos pra que ela pegue gosto. E aí então só que eu vou mexer com essa panceta pra gente poder dar o começo aí de preparar esse feijão, tá? Bom pessoal, enquanto a panceta vai lá pra geladeira e fica aguardando o tempo, a gente vai pegar e vai fatiar uma calabresa, eu tenho aqui uma cebola grande que eu triturei, meio pimentão que eu cortei assim ó, bem picadinho, uma pimenta e meia dedo de moça que eu também fatiei sem a semente, viu pessoal? Tem aqui umas folhinhas de louro e tenho aqui também uns pedacinhos de corinho que eu tirei aqui ó, do meu bacon e esse meu bacon tem mais ou menos aí umas 300 gramas de bacon, aqui tem mais ou menos uns 3 pedaços de corinho né, que veio com o bacon que eu já também cortei em quadradinho, o bacon também tá cortadinho assim em quadrado tem aqui o meu alho que já tá batidinho e lógico né gente, o nosso feijãozinho preto Bom pessoal, pra que tudo isso aconteça e essa receita de continuidade, a gente precisa aguardar então o tempo aqui da nossa panceta ficar temperadinha pra gente poder então fritar, ok? Bora lá então, dar continuidade nessa receita, pronto, eu acabei de colocar aqui a minha airfryer pra dar uma aquecida, então ela já tá aquecida aqui pessoal e agora a gente vai colocar a panceta que já também marinou, eu jogo ela assim ó, deixa eu pegar um garfo aqui e aí pessoal, dou uma espalhadinha na panceta, eu vou fazer essa panceta na airfryer, por quê? pra ela eliminar, assim ó, toda a gordura dela, tá? então eu coloquei aqui a 170 graus por mais ou menos aí uns 20 minutinhos então pessoal, vamos aguardar esse tempo que é o tempo dela dar aquela cozidinha, sabe? ela não vai fritar direto, ela vai dar uma cozidinha e aí assim que apitar aqui a minha airfryer eu venho pra mostrar pra vocês como é que ficou a panceta eu ainda depois vou deixar ela mais um tempinho pessoal, por quê? porque eu quero que ela dê aquela douradinha como se eu tivesse fritando ela na panela no fogão lá convencional pronto pessoal, venceu aqui ó o tempo da panceta e ela ficou assim e agora eu quero que ela dê mais uma douradinha, tá? então o que eu vou fazer? eu vou voltar com ela aqui na airfryer vou aumentar aqui pra 200 e vou colocar aqui ó 10 minutinhos tá? então bora lá pra gente aguardar a panceta ficar douradinha pronto pessoal a panceta já ficou pronta e já está ó douradinha e sequinha gente vou só trazer vocês pra cá pra eu poder então mostrar pra vocês ó o tanto de gordura que ficou ali ó bom pessoal eu agora vou reservar essa panceta numa outra vasilha e aproveitando aqui a nossa airfryer eu vou colocar o bacon e também pessoal vou colocar aqui ó a calabresa pra dar uma fritadinha tá? pessoal ignorem o barulhinho de criança é que a vizinha ali tem uma bebê então faz um certo barulhinho né? e pessoal tá chovendo lá fora olha isso pessoal que chuva abençoada de meu Deus ai gente que ventinho gostoso dessa chuva sabe? delícia né? obrigada eu falei pra vocês né pessoal o tempo aqui hoje tá propício pra esse feijãozinho bom agora eu vou deixar aqui a 180 graus por 20 minutinhos tá? e aí a gente vem dá uma olhadinha vê como ficou se precisar a gente coloca aí mais um tempinho bom pessoal enquanto vai fritando aqui o nosso bacon com a calabresa eu já deixei de molho também na água fervente o feijão e ele vai ficar aqui até que isso tudo fique bem fritinho pronto já deu o tempo aqui da linguiça calabresa e o bacon dá essa fritadinha e agora eu vou tirar daqui pessoal e vou passar aqui ó pra essa vasilha onde está também a nossa panceta tá? pronto e olha só pessoal o tanto de gordura que foi dispensada aqui na airfryer então eu agora vou dar uma limpadinha aqui no meu balcão e eu já volto com vocês pra gente dar então sequência na nossa receita desse feijão preto saboroso gente ai se eu fosse vocês fazia ai vocês vão me falar ai Yara mas eu não tenho airfryer gente faz na panela e depois daí uma tiradinha da gordura que sobrou no fundo da panela é a mesma coisa eu estou utilizando aqui a minha airfryer porque no caso eu tenho e facilita aqui muito a vida aqui em casa pronto já coloquei aqui o alho e a cebola pra dourar depois que eles ficaram douradinhos eu coloquei o pimentão e a pimenta dedo de moça em seguida gente já vou colocar aqui a panceta a calabresa e o bacon e aqui eu já tenho também o meu feijão que já está escorrido o couro do nosso bacon e também a folhinha de louro vou colocar aqui tudo junto misturado já vou acrescentar aqui também a água a minha água está fervente e eu vou colocar a água até o nível máximo que a minha panela tolera tá esse é o nível máximo dessa panela vou dar então uma mexidinha aqui em todo mundo junto né eu vou tampar a panela e depois que ela começar a achar eu vou contar 25 minutos e vou ver como é que está aqui o meu feijão tá 25 minutos depois que começou a achar e eu já já volto com vocês pronto pessoal acabei de tirar o meu feijão lá do fogo e ele ficou por 25 minutos e a chuva aqui permanece viu gente firme e forte bom ele já está pelo que eu posso sentir aqui na colher al dente um al dente pra macio então pessoal agora eu vou voltar com ele no fogo com a panela aberta e vou colocar um pouquinho de água pra que esse caldo ele engrosse e fique com um caldinho bem grossinho eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui ó porque eu gosto que o feijão ele fique com caldo e agora a gente vai deixar engrossar esse caldo eu já experimentei e ele está perfeitinho de sal então bora lá gente que daqui a pouco eu volto com vocês pronto pessoal eu já coloquei um pouquinho mais de água aqui no feijão e ele já deu uma engrossadinha aqui no caldo e ele ficou assim então ó pessoal agora que a chuva deu uma trégua pra eu poder gravar aqui pra vocês olha só pessoal olha esse feijão que maravilhoso que delícia né olha isso eu já experimentei o corinho também desse feijão ele está molinho ó bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha desse feijão preto saboroso ai gente dá até água na boca viu e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal eu te convido a se inscrever e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti